Música Estamos aqui com os brindes do Anderson Ele mandou pra gente Tá aqui, já tirei da caixa né Que também eu tava com curiosidade igual a vocês Todos os dois O AW32 E o DW81 E desde já eu quero agradecer ao Anderson Da empresa Starfacil Vocês aí, inscrevam Quem não é inscrito no canal, inscrevam E ative o sininho também Pra receber as notificações Que ele é um cara bad Valeu, abraço, Anderson Música 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 Música